No primeiro instante eu vi que era amor No momento em que a gente se encontrou No segundo instante eu vi que era você Já te amo tanto sem te conhecer É que em meus sonhos você era linda Pessoalmente é mais linda ainda Nosso amor veio de outras vidas Eu vou te amar nas outras vidas que virão É que você nasceu pra ser minha Vamos dividir uma casinha Uma cama dorme de conchinha A Deus abençoa a nossa união E os anjos cantam nosso amor E os anjos cantam nosso amor E os anjos cantam No primeiro instante eu vi que era amor No momento em que a gente se encontrou No segundo instante eu vi que era você E já te amo tanto sem te conhecer É que em meus sonhos você era linda Pessoalmente é mais linda ainda Nosso amor veio de outras vidas Eu vou te amar nas outras vidas que virão É que você nasceu pra ser minha Vamos dividir uma casinha Uma cama dorme de conchinha Oh, 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 oh Tchau, tchau.